O sonário está chegando, eu vou lançar mais um recado Corra você que é viado, corra você que é viado O sonário está chegando, eu vou lançar mais uma onda Corra você sapatona, corra você sapatona Corra você sapatona, essa é a nova onda Corra você sapatona, corra você sapatona